Boa galera, voltando aqui com o seu ou com o nosso arquezinho, e se você não deixou seu joinha, já deixa aí, se perdeu, o gobizol da série na descrição até a playlist, não é isso aí, Cris. Ah, e na playlist também tem aí dois links maravilhosos, são os novos canais, os novos, lindos e gostosos, maravilhosos, canais do SotoArm, são os primeiros links na descrição, basta você clicar, se inscrever e ativar o sininho, que fica tudo tranquilinho, olha só. Olha só que bonitinho. E beleza, mano, os dois primeiros links da descrição, não tem erro, só se inscreve lá que é sucesso. E beleza, Cris, eu tô vendo aqui no mapa, a gente já tá basicamente na metade do caminho, tá vendo aquela montanha de gelo lá na frente? É basicamente o pé dela que a gente tá indo, mano. É lá que a gente vai hoje, é? É lá que a gente tá indo, mano. Nós fomos para o gelo. Pô, só por ser no gelo, a caverna já é difícil, hein? E ela é vermelha também, hein? O nível de dificuldade dela. Vermelha e branca. Vermelha e branca. O sangue na neve. Caraca, mano. Não pode falar essas coisas, né? Não pode, não. É o líquido... É... A groselha, né? A groselha humana na neve. Sim. Sabe que agora... Você fala qualquer coisa nesse sentido aí, o... O robô do YouTube já entende, já dá ruim. Sai daqui, seu cara. Fala assim. Sai daqui, seu bobo. Sai daqui, seu boboca. Seu boboca. Não pode. Não pode. Vou te dar um cascudo. Não, cascudo. Eu acho que não pode mais. Não pode falar cascudo, não. Vou te dar uma boneca de Natal. Ó, a caverna é ali na frente. Vamos ver se a gente achar ela de primeira, né? A gente não veio aqui ainda. Nunca antes nessa história. A gente foi nessa caverna. Você quer ali? Opa, tem um negócio... É na frente aí, ó. Embaixo não é... Aí, ó. Nossa, tem um dragão de gelo bem embaixo da gente. É ela aqui, ó. É? O dragão de gelo tá lá embaixo, paradinho. Ixi, tá esperando. Tá guardando a caverna. Ok. O Quertzo foi bom te conhecer. Deixa eu dar um... Um home aqui, aumentar a distância. Aplai, ó lá. Tô vendo ele voando, hein. Ih, tá vendo a gente aqui parado, hein. Não, sai daqui. Ixi, mandou o gelo em alguma coisa lá, hein. Tá soprando alguma coisa ali, né. Ave Maria, vamos rápido, véi. Quertzo, se você sobreviver quando a gente voltar, você é demais, hein. Vai ficar aí mesmo, Quertzo? Viu o quê? Adeus, Quertzo. Adeus, Quertzo. Feliz Quertzo, eu não... Nossa senhora. Cadê o cara? Cadê a caverna? Mano, eu acho que é melhor a gente colocar o Quertzo mais pra cá, Cris. Vou subir lá e colocar ele mais pra cá, véi. Eu achei que ele ia ficar lá naquele canto dele. Eu pensei que ele ia ficar vendo ele em cima. É embaixo? É embaixo, aí. Ih, mano. Mano, que dragão. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Um de nós vai morrer. Também tô vendo isso. Ó o dragão lá, ó. Ó ele fazendo voo aqui em mim. Ai, meu Deus. Eu não sei onde que é a caverna. Vem pra cá, Cris. Vem pra onde eu tô. Eu não sei pra onde você tá, mano. Eu tô embaixo... Isso, tô do seu lado. Mano, esse dragão... Não tava nos nossos planos. Vamos aqui bem no cantinho, vai. Não tem quercion nenhum aqui. Isso aqui tudo é uma... Montanha. Uma pedra gigante. Cadê o meu bífero? Não é maluco nenhum. Tá saindo um vapor aqui. Um vento de gelo, mano. Tô com medo de ser o dragão. Não. Ó, ele tá lá. Tô vendo o dragão. Tá ali na frente. Vamos sair daqui. Tá vendo a nevasca daqui, ó. Vem comigo, Cris. Opa. O dragão tá bem ali em cima. Eu tenho 40 mil de vida. Podemos ir? Vamos, vamos, vamos rápido, vamos rápido. Olha, é aí. Ok, é aqui a caverna. Ok, a gente pode fazer a casa aqui embaixo, ó. Beleza. Nossa, a gente podia deixar o quartzo aqui também, né? Deixa eu fazer a casinha aqui. Acho que o dragão não deve entrar aqui não. Mas o quartzo é tão grande que... O quartzo não cabe aqui não. Ok. Beleza. Parede agora. Nossa, parece que tá tomando uma forada aqui do bicho, né? Sim, mano. Que medo, velho. Eu tô só estando na asinha dele. Por favor, não esteja batendo o nosso quartzo. Deixa eu dar de boa, tranquilo. Que quartzo? Eu nem tenho mais quartzo, mano. Não sei que quartzo não. Vai ser caverna da neve. Caverna. Neve. Hard. Nem sei mais qual a caverna que a gente tá fazendo, mas essa é a neve hard. É, eu acho que botar número não foi uma boa ideia, mano. Botar número é mais fácil até. Sim. Depois de tantas. Oi. Ok, quartinha. E você, já deixou o seu like aí, mano? Já deixa o seu like. Por que você não tá deixando o like? Né? Por que você é a pessoa ruim e barra que eu deixo o like? Olha aí. Você assiste, você não deixa o like? Você assistiu até agora. Por que você não deixou o like? Por quê? Não, não pode, mano. É decepção, hein? Decepção mesmo. Ah, você não pode, mas depois você pode escrever lá. Ai, cadê a série aqui, não sei o quê, né? Ah, então deixa aí, mano. É mais fácil, né? Porque você perde menos tempo deixando o like do que escrevendo lá. Cadê a série? Então, mano, a gente não consegue passar aqui? Falhou. Mano, vai ser caverna muito hard, então, Chris. Falhou, falhou. Ok. O seu também não passa? Provavelmente não. Tenta lá, o seu é menor? Não. Vai pelo lado assim. Não. Então eu tenho que deixar ele aqui. Caraca, tem que entrar agachado? Ok. Nem eu passo, tem que entrar agachado. Ave Maria, e é hard essa caverna aqui. Estamos ferrados. Você lembra como é que era a última caverna hard, né? A gente sofreu fazer ela com o bicho. Caramba. Caramba. Ele não pode ir pra ali? Vamos pra cá, então. Nossa, que bonito isso aqui, Chris. Mas cadê você, mano? Você me deixou sozinho? Como assim? Eu tô passando lá. Como é que eu deixei sozinho? Mas não me espera? O personagem é lento. Olha que bonito, velho. Não é? Caraca, melhor caverna do jogo. Mais bonita, hein? Pelo menos é a maior bonita. Mais bonita. Muito linda. Não deve ter bicho nenhum aqui. Nenhum bicho sobrevive aqui, mano. Não é possível, né? Ah, por favor. Tem poucos bichos, né? Ó, um bico azul aqui. Pronto, acabou. Fechamos. Vamos pegar e vamos embora. Né? Eu sinto que estaria bom, hein? Sela de escorpião azul. Vamos pegar. Nossa, vou imaginar. Isso aqui é bom pra tirar foto, hein? Isso aqui tá iluminado, hein? Né? Fica aqui na minha frente, diga assim, ó. Que aí pega tudo lá de fundo. Deixa eu ajudar aqui a iluminação também. Isso, sim. Perfeito. Isso, fica aí. Caraca. Olha pra aí, pra sua direita. Sim? Isso. Não mais. Tá bom? Nossa, mano. Que legal, ó. Tô me sentindo aqui num passeio escolar. Até agora não tem nenhum bicho. Tá bom. É, eu tô achando que vai ter o quê? Tem que ter um... Pô, sacanagem. Tem que ser bicho que consegue ficar aqui, né, velho? Né? Um gelo. Tem um cairocu que não ataca. Cairocu, sim. Mamute. Lobo. Lobo. Lobo ataca. Ó, tem... Ieri? Tem um Ieri ali, Cris. Um Ieri, ó, hein? Ah, meu Deus. Não tem sentido. Eu não sabia nem que tinha esse bicho. Não é. Ok, vamos indo, né? Tem mapa. Podia ter mapa aqui, né? Ah lá, eu tô vendo o Mega Neuro ali. É o lobo lá. Tem lobo mesmo. Ah, então faz sentido, né? Vamos botar essa cobra aqui. 5 mil de vida. Beleza. Vamos bater nele. Ele ataca? Não sei. Ataca. Nossa senhora. Caraca. Opa, dropou alguma coisa. O que é que dropa? Flashes e coisa. Vamos lá. Angler Pescum. Nunca vi falar desse bicho. Angler Pescum. Pescoçudo. Ah, Mega Piranha. Na água esse bicho, tá? É, não tem casaco, né? Pra mim, devia estar aí. Não faz sentido. Angler Pescum. O que é isso? Não tô nem vendo esse bicho, mano. É um peixe que deu uma luz na cabeça lá, ó. Ah. Tá vendo? Oi. Cuidado, não entra na água. Floresta, toma dano. Dá dano? Sim, a água é muito gelada. Caraca, mano. Espero não ter que mergulhar em lugar nenhum aí. Não é, senão ferrou. Não tem que ter mergulho. Ó, tô vendo mais um negócio ali na frente. Tamo no caminho certo, Floresta. Olha lá, tá vindo lobos, hein? Já, tá vindo lobo alfa. Não, tá doido. Por que ele tá todo vermelho de fogo lá? Sei lá, mano. Nossa, ele é grande, mano. Olha a sua vida. Tô congelando aqui. Ai, meu Deus. Tô bem. Ó, caiu o cu, hein? Tem caiu o cu mesmo, Cris. Aí tá certo. Que é água? Faz sentido. Ok, vamos pegar esse treco aqui. Sela de carno azul. Pega também. Ó. Olha o mundão que tem aqui embaixo, mano. Não, a gente vai ter que descer isso aqui? Não, deve ter outro caminho, não é possível. Vamos voltar. Vou aproveitar e colocar mais ponto de fortitude com o P aqui, né? Ah, é, né? Isso é uma boa ideia fazer isso também. Nossa, ainda bem que a gente tem esse fortitude, porque senão a gente tá ferrado. É, vamos precisar de grappling hook mesmo, Cris. O fortitude já tá ruim. Vai ter que descer assim? Não sei. Vamos dar uma olhada ali em volta, então. Vamos pra trás. Ah, talvez a gente já atravesse aqui, ó. Sim, é pra cá mesmo, pro vício. Ok. Ah, tem que cair no cu mesmo, véi. É, tá caindo no cu aí, ó. Cai no cu. Ih, ó. Falava um... Não tô falando nada, mano. Isso aqui é o YouTube. Não, é o nome do bicho, hein. Cai no cu, o nome do bicho, mano. Ah, mas ele não vai entender, não, 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 não. Pô, YouTube não é possível, né? Ele vai dizer que você quer fazer alguma coisa aí, ó. Ó, ó, ó. Aí, ó o nome do bicho, véi. Não pode. Fim. E era aqui mesmo, Cris. Boa. Nossa, olha que bonito que é essa caverna. Né? Linda, 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 linda. Nossa. Eu acho que ele é hardcore pelo fato do gelo só, hein, esse passo. Sim, mas como a gente tá com muito... Torpor, não, é. Fortitude, a gente não tá sofrendo tanto efeito, né? Mega piranhas ali. É. Na verdade, você tá, né? Mas é pouco. Parkour. Eu nem sei se você toma um sanguinho agora ou não tomo. Toma o que você tem muito aí. Parkour e eu... Eu caí na água. Ai, cuidei muito. Ó, tô vendo coisa ali na frente. Mais parkour. Nossa, tem um monte de parkour aqui. Vixi. Minha vida tá descendo? Minha vida nem tá descendo. A minha desceu. Tá descendo muito pouquinho, mas tá. Ó, mais carucu. Eu tô com 144 de fortitude. Talvez é por isso. Ah, eu tenho 120. É por isso mesmo. Olha aqui, mano. E eu, se demorar mais que 10 minutos aqui, eu morro. É água isso aqui? Abre. Machado. Bom. Beleza. Machado Azucris. Ai, achei que ia cair ali na... Nossa, mano. Tem muito parkour. Por que, jogo? Porque ele quer que a gente morra. Nossa, velho. Ah, não é tão difícil essa caverna. Eu acho que era só por causa do gelo mesmo, Cris. Bem do jeito que você falou. Também tô achando que... Não tem muito bicho. Não tô vendo. Não tem aqueles bando de bicho voador, de cobra. Ó! Estava lá em cima. Opa, tô vendo coisas ali, hein. Ih, mano. Também que eu trouxe picareta. Ok, quebrei o cristal. Também que dá pra quebrar. Né? Tem mais coisa aqui também, ó. Isso aqui é... Amarelo também, ó. Nossa, tem muita coisa boa. Sela de anquilo roxa. Legal, hein. Ih, Cris. Olha aqui. O quê? É, mano. Esse aí foi o último cara que veio aqui. É. Que bem feito, hein. É interessante. Primeira vez que eu vi isso nesse jogo. Mensão a humanos. Opa, lobo. Nossa, olhando assim, de baixo, ele é bem grande esse lobo, né, mano? Né? É, a gente sempre vê ele por cima, né? E tem água aqui pela direita, né? Aí vai ver o bagulho submerso. Nossa senhora, não é possível. A gente nunca vê essa caverna, né? Não? Essa caverna é nova também. Igual a do Pantone adicionado depois que a gente fez a nossa ronda. Ó, tem um yeti ali. Eu não sei se é yeti, yeti. Aí é forte, Cris. Merda aqui. Vamos ver o que que eu droppou. Eu droppo a bola... A bala. Bola. Esse até cagou ali, mano. Mano. Vamos comer. Eu tô morrendo aqui. Isso aqui, eu quero falar isso. Sua vida tá descendo muito? Até que tá, hein? Já já tá na metade. Nossa, então a gente faz uma fogueira. Eu trouxe fogueira, viu? Pra cima ou pra baixo, velho? De repente é melhor andar com a tocha na mão. Vamos olhar aqui pra cima. Isso, andar com a tocha na mão, pode ser. Aqui pra cima tem um negócio... ...vermelho, vamos lá. Ó, vermelho, mano. Tem uma máscara ascendante. O que que tem aí? Nossa. Nossa, que susto, mano. Você tá dando 460 de dano? É pouco? É. É, porque eu tô com um bagulho vagabundo aqui, né? Ok, ó. Eu acho que é pra cá mesmo, Cris. Acertamos o caminho, ó. Um bike ruim. Ah, zorubou lá. Vamos pular. Nossa senhora. Nossa, tem um lag. Na hora que eu ia pular, eu parei. Nossa, Cris. Morreu? Ok, vamos ver quem drogou aqui. A hora que você quiser parar, você avisa que... A gente para, viu? É, eu acho que esse meu bike não é muito bom, não, velho. Isso aqui é por isso. Eu tô com... 500% de melee damage também, quase. Nossa, é até por isso. Eu tô com 220. Tem muito HP só. A gente subiu e... Eu acho que era por baixo mesmo, então. Tô descendo, então. Ai. O meu bike, ele tem... Ah, pra cá tem... Parece que tem coisa que é atrás, ó. 150% de damage também, meu bike. Aqui, já. Peraí? É. Não é não? Ah, pode ser, hein. Sim. Olha, não tinha visto isso aqui, hein. Ok, é aqui mesmo, hein. Tem mais caminho pra cá. Nossa, o quarto tá durando. Até agora ele não morreu, né? Será? Não apareceu nenhuma mensagem. É, meu. Tô dando 400 de dano, velho. Meu louco. Ó, tem um lobo pequenininho aqui. Ó, que bovinho. Vai morrer. Você é pequenininho? Tava até fugindo. Ó lá, outra coisa vermelha ali, hein. Que loucura, mano. O que é? Vai pular pra lá. Será que eu caí? Não, deixa só eu. Deixa só eu. Ai, eu tô com o Legos que tem a voz de... Ai, ui. Ai. Ai, meu Deus. Pega, 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 pega. Tá misturando não? Agora eu tô, agora eu tô. Ih, mano. Você vai ter que lançar um grappling aí, então, hein. É, vai ter que lançar um grappling. Parece que você tá perdendo um pouco de vida. Você tá perdendo 3 de vida, tá? Sim, tá perdendo bem pouco. Cessa aqui, inventário aí. Opa, tem um capacete de frio aqui, ascendante. Ó. Pra onde será que é agora? Ok. Vou voltar pra aí. Acho que é pra lá, ó. Tem como eu subir aí? Ah, deve ser pra aí mesmo. Ah, dá bem pouco dano. 3 dan. Vá assustar, por favor. Ai, meu Deus. Tomou. Nossa, agora a minha vida foi pra metade, velho. Ok, quer fazer a fogueira? 4. Anda com a tocha na mão aí. Pra remunerar a minicão um pouco. 5 e vai escolhida. Ai. Nossa, de onde veio isso, mano? Eu vou morrer. Ok, vamos fazer a tocha aqui, a fogueira aqui, então. Mas o que vai adiantar a fogueira? Tem que continuar andando. Opa, já é ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Ai, graças a Deus. O que é aquilo, Jean? O quê? Tem um macacão atrás dele. Tá vendo isso? Caraca, eu tô vendo o congeladão lá. Mano, será que é seguro pegar isso, velho? Não sei, Cris. Ó, calma aí. Acho que vai dar merda, hein. Coloquei a fogueira aqui. Mas eu acho que se você consegue ver nítido isso aí, vamos tirar uma foto, hein. Acendi a fogueira. Fica aí do lado dela enquanto eu vou lá fazer as coisas. Hein, não, pera aí. Antes de pegar, tira uma foto, mano. É muito lindo. Fica aqui na minha frente. Isso aí. Caraca, mano. Que macacão gigante. E olha isso aqui. Você não viu, né? O quê? Olha. Vou pegar isso aqui. Não, tira foto que não dá pra entender, mas dá pra mostrar pro pessoal no vídeo. Olha lá. São astronautas chegando, tá vendo? Ó, o macaco que tá mexendo! Jair, corre! Vai! Cara. Nossa, qual é que eu pulei lá embaixo, seu maluco? Lá embaixo eu ia morrer. Ai, meu Deus do céu. Agora ficou melhor pra tirar foto, Cris. Fica aqui na minha frente, ó. Nossa, mano. Que macaco inédito isso, viu? Tem um buraco ali, parece que ele é lá em cima. Será que tem alguma coisa atrás dele? Não sei, hein? Ah, não. Não dá pra sair. É uma parede de gelo lá. Será que dá pra picaretar ele? Não sei, vamos tentar. Olha a sua vida aí, viu? Que não tem muita madeira lá, não. Ixi. Eu vou ter que vazar, mano. É, tu fica aqui do lado da fogueira, Cris. Ai. Vai pegar dois, né? Recupera a vida aí, come bastante. Tô usando aqui o meu também pra recuperar a minha vida. Tô adiantando muito, não. Ah, não? Pra falar a verdade, eu tô com o mesmo... Olha lá, vai lá e pega o negócio, vamos vazar daqui. Vamos pegar. Meu medo recuperou aqui. Peguei? Não. O que agora pegou? Não foi. Beleza. Vamos vazar, hein? Vamos vazar. Vamos pra casa aqui, né? Missão concluída. Pegamos os dois artefatos. Caverna hardcore, mano. Ô, louco. Vamos embora.